Amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal do youtube paulo roberto maciel xalom, a paz de cristo jesus web jornal do paulo maciel desta terça-feira 29 de janeiro de 2019 hoje é dia de são pedro no lasco olha, um santo que tem muito a ver com os capixabas, os espíritos santenses já que aqui nós temos a estação ferroviária são pedro no lasco, né? estação ferroviária que fica em jardim américa, cariacica tem o nome de pedro no lasco então hoje é o dia de são pedro no lasco vamos nesta terça-feira de imediato a cotação do café preço em baixa, hein gente? é, o preço abriu a semana ontem, na segunda-feira, em baixa o café arábica 6,380 reais arábica 7,339 reais e o conilon 7,294 reais a saca de 60 quilos o preço da gasolina, o litro da gasolina na refinaria da Petrobras preço estável 1,51 reais o litro da gasolina o óleo diesel 1,99 reais o gás de cozinha o gás liquefeito de petróleo residencial o botijão de 13 quilos desde o dia 6 de novembro de 2018 está em 25,07 reais vamos à cotação do dólar norte-americano o dólar fechou ontem a 3,76 reais baixa de 0,17% 3,76 a bolsa de valores de São Paulo teve baixa de 2,29% vamos a outras informações no web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira 29 de janeiro de 2019 olha, uma mulher caiu de uma escada do aeroporto de Vitória, hein? foi no último sábado graças a Deus, né? felizmente ela recebeu todo o atendimento necessário para se recuperar do susto e dos hematomas, né? olha, um duplo homicídio foi registrado no Espírito Santo o casal de namorados foi morto em Guarapari é, uma evangélica e seu namorado ela tinha filhos que viram todo o crime foi é, tido pela polícia esse crime foi, ele foi considerado pela polícia como crime de feminicídio porque o suspeito é o ex da mulher morta então o suspeito é o ex dela que atirou então provocou esse duplo homicídio de um casal de namorados olha gente no no último domingo um depósito da Petrobras na Serra pegou fogo, né? é uma notícia que está em todos os jornais aí vocês podem consultar com mais vagar depois a notícia uma fumaça negra tomou conta do céu da grande vitória por causa desse incêndio do último domingo os bombeiros foram para o local inclusive até um helicóptero da polícia militar foi utilizado para tentar sanar a situação desse fogaréu que tomou conta de um depósito da Petrobras no município da Serra bem agora vamos a outra notícia que tem muito a ver com esse momento de muita criminalidade e de muita divulgação nas notícias policiais dos tóxicos dos narcóticos das drogas tem muito a ver com essa divulgação porque quando há divulgação porque está acontecendo em grande intensidade né? até para alguns glamourização dessas coisas pois é e a polícia não quer saber de glamourização não a polícia está investigando super drogas embaladas no Espírito Santo são drogas mais potentes originárias de outros países como Bélgica e Holanda é droga sintética gente os criminosos eles guardam e preparam as substâncias por exemplo o êxtase o êxtase é muito conhecido nas baladas e essas drogas gente deixam a pessoa fora da realidade é um narcótico mesmo levam a morte são experiências medicamentosas que deram errado e se transformaram em drogas mais potentes que são utilizadas em festinhas e realmente colocando a vida principalmente dos jovens em grande risco é preciso gente ter uma consciência melhor sobre isso a droga mata droga é o mal e contra o mal não se dá trégua como já disse São João Paulo II é um assunto sério gente vicia mata e é um problema social muito grande leva a pessoa ao hospital leva ao roubo leva a fazer loucuras leva ao esquecimento é terrível ainda bem que a polícia está investigando essas super drogas em baladas no espírito santo olha para falar em balada é um baile funk em Vila Velha lá no no bairro primeiro de maio baile funk teve dois mortos duas pessoas mortas e dez ou treze foram baleadas hein baile funk chamado baile do Mandela esses bailes não autorizados que não tem nenhuma regulamentação que bailes os quais não obtiveram a liberação do poder público então o baile do Mandela baile funk na rua no bairro primeiro de maio em Vila Velha teve esse baile teve dois óbitos e a polícia disse que esses óbitos ocorreram pela briga a disputa do tráfico de entorpecentes é uma disputa entre traficantes do bairro Andorinha que foram atacados por traficantes do bairro da Penha então bailes do Mandela são bailes amigos vocês que estão vendo aí o web jornal do Paulo Maciel bailes do Mandela são bailes não autorizados pelo poder público normalmente são realizados nas ruas é e ali rola de tudo rola entorpecentes menores relação sexual é uma coisa que está preocupando a comunidade inclusive os familiares familiares desses jovens que frequentam esses bailes que vão a noite toda vão a madrugada até amanhã durante o período da manhã ainda tem gente nesses bailes os familiares muitos familiares dizendo que eles devem ser mesmo coibidos no caso aí há familiares que são a favor de coibir mesmo acabar com esses bailes mas é é difícil não é uma tarefa fácil mas a polícia tem os métodos a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo tem aí os seus métodos para agir olha há poucos dias eu falei aqui sobre a venda de ovos ovos de galinha não é eu falei que ah eu comprei 30 ovos por 8 reais agora eu encontrei 30 ovos por 6 reais e 50 centavos mais barato ainda 30 ovos aqui eles chamam eles chamam de pente né pente com 30 ovos a 6 e 50 encontrei num supermercado é colatinense de colatina aqui no bairro Vila Nova eu estava fazendo uma reportagem e de repente eu encontrei 30 ovos por 6 e 50 e a dúzia 2 e 60 então realmente está num período bom para a gente comer ovo cozido omelete omelete é bom né ou ovo estalado ou estrelado tem gente que fala estrelado é estalado né estala pois é ovo frito né então 30 ovos a 6 e 50 realmente foi um preço mais barato ainda do que o que eu encontrei anteriormente por 8 reais então é importante né eu sempre falei aqui sobre o estado do Espírito Santo que é o maior me parece que é o maior produtor ou um dos maiores produtores de ovos de galinha do país que é a localidade que produz muitos ovos mesmo é Santa Maria de Getibá onde há uma estrutura já montada nesse sentido comercialmente olá gente uma notícia interessante todo mundo quer praia né nesse período agora estamos aí no período de verão que começou no dia 21 de dezembro portanto um pouco mais de um mês que estamos no verão todo mundo quer ter sua praia né até Minas Gerais o estado de Minas gostaria de ter a sua praia aliás a praia dos mineiros são as praias capixabas as praias espírito santenses e agora eu tenho aqui uma notícia de um município capixaba que está querendo a sua praia é Jaguaré aqui no norte do estado o município fez um requerimento ao IDAF é o órgão IDAF que cuida das florestas da vegetação desenvolvimento agropecuário então o município de Jaguaré fez um requerimento ao IDAF reivindicando parte da praia de Urussuquara você já ouviu falar da praia de Urussuquara pois é Jaguaré quer uma parte dessa praia é quer uma parte dessa praia os dirigentes do município os agentes públicos lá que dirigem o município dizem que a divisa vai até o oceano atlântico a divisa do município e se vai até o oceano eles vão pegar uma praia vão ter um pedacinho de terra lá na praia então esse requerimento foi feito no último dia 21 pedindo modificação do mapa do município de Jaguaré a entrevista eu vi inclusive no jornal ES acho que o nome é ES1 na TV Gazeta o secretário Luciano Laquini de Laquini de Ataíde ele falando sobre isso secretário do meio ambiente falou que a lei que criou o município dá-lhe o distrito de Barra Seca e portanto Jaguaré tem direito a esse pedaço de praia e não São Mateus então é uma disputa e agora eles fizeram o requerimento vamos ver quando sair a resposta do requerimento se realmente Jaguaré vai ter a sua praia em Urussuquara um pedaço da praia de Urussuquara olha gente período de verão já falei olha aí falei da praia agora que Jaguaré está reivindicando e o consumo de picolé está muito bom né consumo de sorvete consumo de água de coco eu fui até na sorveteria do meu amigo Ademir Santana a sorveteria avenida lá próximo do Sesc já que eu eu fui tomar um banho de piscina no Sesc no último domingo aí dei um passeio lá na 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 sorveteria avenida do meu amigo Ademir Santana fui lá chupar os picolés aliás eu não chupo picolé eu como picolé eu não consigo ficar chupando não eu tenho eu começo a mastigar que normalmente a gente fala chupar o picolé eu como picolé não tenho costume de ficar chupando não acho sei lá eu tenho costume de comer mesmo então eu fui lá na sorveteria do do meu amigo Ademir Santana e comprei alguns picolés 70 centavos então preço bom acho que é o menor preço em colatina 70 centavos o picolé mais comum aí tem o Itú que custa um pouquinho mais caro mas o Itú ele é mais encorpado maior redondo maior 1,25 então um abraço para as funcionárias para o Ademir tem chupi chupi também sorvete a sorveteria lá está sempre lotada o pessoal está sempre lá para degustar um picolé o sorvete o chupi chupi porque na verdade é um local muito aprazível não é? é legal né? agora aqui deixa eu ver aqui ah sim ontem teve uma interdição parcial da rua Humberto de Campos em Colatina essa rua Humberto de Campos ela dá acesso aos bairros Pôr do Sol Perpétuo Socorro Bela Vista Operário Moacir Brotas enfim vários bairros da Cidade Alta em Colatina então ontem houve uma interdição parcial para a realização de uma operação tapa-buracos na pista da rua Humberto de Campos e me parece que continua nesta terça-feira essa interdição parcial né? porque não terminou o trabalho da operação e a prefeitura de Colatina está informando que o ponto eletrônico está sem visualização então o ponto eletrônico da prefeitura está sem a visualização olha no visor lá não tem não tem aquela visualização mas os funcionários os servidores devem continuar batendo o ponto lá né? a biometria está funcionando está funcionando normalmente segundo informa a prefeitura de Colatina então não está vendo a visualização mas a biometria está registrando então a pessoa vai lá e marca lá a sua entrada a sua saída que está registrando normalmente outras notícias no esporte o Flamengo venceu de 2 a 1 o Botafogo no último sábado porque eu falei ontem que o Flamengo tinha vencido de 2 a 0 na verdade foi de 2 a 1 então o Flamengo venceu na última rodada do campeonato carioca o Botafogo por 2 a 1 o Fluminense fez 3 a 1 na portuguesa e o Vasco também na rodada de fim de semana e início de semana o Vasco venceu por 1 a 0 o americano o Vasco está com 100% de aproveitamento olha gente outra notícia que na segunda-feira um jovem foi assassinado no bairro Dom João Batista em Vila Velha gente um jovem assassinado no bairro Dom João Batista em Vila Velha perto da Glória ali do bairro muito conhecido que é Glória né é um jovem assassinado dois homens numa moto chegaram e atiraram e acabaram com a vida desse jovem foram 10 disparos o suspeito de esse jovem era suspeito de homicídios e também era ligado ao tráfico de tóxicos é gente não é fácil e na Glória aí especificamente na Glória houve um outro homicídio e uma idosa de 60 anos morreu num tiroteio no ponto de ônibus que que é isso foi na Serra foi na Serra uma idosa de 60 anos morreu durante um tiroteio que aconteceu num ponto de ônibus no município da Serra na cidade da Serra que faz parte da região metropolitana da da grande vitória né uma outra mulher e um homem ficaram feridos e foram levados para atendimento médico num hospital e outra notícia também que chama atenção um incêndio numa clínica veterinária em Vila Velha essa clínica veterinária tinha 80 animais graças a Deus felizmente todos foram salvos pelo dono da clínica isso aconteceu ontem é lá em Pontal das Garças no município de Vila Velha há 5 anos existe essa clínica e de repente ocorreu esse incêndio mas felizmente né se a gente pode falar de algum benefício né as animais não morreram lógico que houve muitos malefícios mas malefícios físicos na 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 unidade física achar os animais né os animais conseguiram se salvar agora eu quero falar pra você é uma notícia interessante porque nós estamos vivendo aí esse momento do acidente do 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 problema que ocorreu no rompimento da barragem lá em Brumadinho Minas Gerais muitos mortos mais de 60 mortos né já no fechamento dessa edição chegava 65 o número de mortos e a notícia que eu tenho que passar pra você é que a Vale do Rio Doce vai doar 100 mil reais para quem teve parente morto na tragédia os repasses da Vale começam a ser feitos nesta terça-feira então quem teve um parente morto na tragédia vai receber de doação da Vale 100 mil reais é e o conselho do governo inclusive vai avaliar a política de segurança de barragem segundo a agência a agência Brasil a agência Brasil EBC que está passando essa informação que eu estou dizendo pra vocês a empresa Vale esclarece que os 100 mil reais são doação e não indenização para aqueles que perderam parentes em Brumadinho a Vale vai doar 100 mil para cada família que teve um parente morto na tragédia gerada com o rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho nos arredores de Belo Horizonte as doações serão repassadas a partir de terça-feira hoje dia 29 segundo a empresa trata-se de doação e não indenização você vai encontrar essa notícia completa no meu blog reporterpaulomaciel.blogspot.com também no meu facebook tem a notícia facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube você vai encontrar o web jornal que é este aqui que você está ouvindo o canal no youtube é paulo roberto maciel xalom a paz de cristo jesus para todos que acessam minhas páginas